Olá, bem-vindos à parte 3 da série de vídeos Resolvendo Limites. Hoje eu vou resolver dois limites que têm uma característica comum. A variável x tende para o infinito. Vamos começar com esse limite aqui. 3x² mais 4x mais 6 sobre 9x² menos 7x menos 2, quando x tende para o infinito. Como vocês já sabem, a primeira coisa que a gente faz é substituir o valor de x, no caso aqui, infinito. Lembrando que infinito não é um número, ele é utilizado apenas para mostrar o comportamento de uma função. Substituindo ali, então, x igual a infinito, no numerador e no denominador, a gente vai ver que vai dar uma indeterminação. Vai dar infinito sobre infinito, porque infinito ao quadrado é infinito. Vezes 3, infinito. 4 vezes infinito. Embaixo, a mesma coisa. Então, vai dar infinito sobre infinito. Bom, para resolver esse tipo de limite, a gente tem que lembrar do seguinte teorema. Seja q um número racional positivo e r um número real qualquer. Então, o limite de r sobre x elevado a q, quando x tende ao infinito, é igual a zero. Por meio deste teorema, encontraremos o limite de funções racionais, dividindo o numerador e o denominador por x elevado a n, sendo n o expoente de mais alta potência de x no denominador. Para o nosso exemplo, a mais alta potência de x no denominador é 2. Então, dividimos numerador e denominador por x ao quadrado. Então, vai ficar desse jeito. Isso é igual a isso. Posso fazer utilizando as propriedades dos limites. Resolvendo aqui, cortando. À medida que o valor de x aumenta, a fração tende para zero. Teremos 3 sobre 9, que é igual a 1 sobre 3. Se a gente plotar o gráfico, a gente vai ver essas duas descontinuidades aqui. Uma em x igual a 1, outra em x igual a menos 2 sobre 9. Dá para ver pelo gráfico que a função tende para 1 terço quando x tende ao infinito. E se a gente plotar o gráfico de f de x igual a 1 terço, obviamente, teremos uma função constante. Agora, vamos rapidamente para um outro limite. Limite de x vezes seno de π sobre 2x, quando x tende ao infinito. Se a gente substituir o valor de x igual a 1 terço, a gente vai ter uma indeterminação também. Entretanto, se a gente plotar o gráfico, a gente vai ver que a função tende para um valor quando x tende ao infinito. Então, como que a gente resolve esse limite? Nós vamos usar uma técnica diferente. Nós vamos tentar transformar a função x vezes seno de π sobre 2x em uma função sinc. O que é uma função sinc? A função sinc de x é definida da seguinte forma. Seno de x sobre x. Seu gráfico vai ser desse tipo aqui. Ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele é uma função par. Isso significa que o lado esquerdo do eixo y é igual ao lado direito. Ou seja, há uma simetria em relação ao eixo y. Outra coisa. Na função f de x igual a 5 de x, quando x tende para zero, o f de x tende para 1. Por quê? Utilizando a regra de L'Hôpital, derivamos o numerador e o denominador. Se você ainda não viu derivadas, não se preocupe. Isso será assunto de outros vídeos. Por enquanto, eu estou utilizando derivadas apenas para mostrar por que a função f de x igual a 5 de x tende para 1, quando x tende para zero. Então, derivando em cima e embaixo, vai ficar derivada de seno de x, cosseno de x. Derivada de x, 1. Lembrando que é derivada em relação a x. Então, quando x tende para zero, vai ficar cosseno de zero sobre 1, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Só uma curiosidade aqui, a função SYNC é muito utilizada em engenharia, principalmente em telecomunicação. Por exemplo, quando um roteador envia pela rede um sinal no formato de uma onda quadrada, de acordo com a codificação binária, seu espectro de frequência será uma onda SYNC. Ou, dizendo matematicamente, a transformada de Fourier de uma onda retangular é uma função SYNC. A largura do retângulo é tal. Domínio do tempo, domínio da frequência. Voltando ao limite, como transformar a função x vezes seno de π sobre 2x numa função SYNC? Multiplico o numerador e o denominador por 2 sobre π. Rearranjamos os termos. Fazemos uma mudança de variável. π sobre 2x é igual a t. Daí a gente percebe o seguinte. Quando x tende para o infinito, t tende para zero. Pois o x está no denominador. À medida que o valor de x aumenta, a fração tende para zero. Vai ficar limite de π sobre 2 seno de t sobre t quando t tende para zero. Agora sim, a gente tem uma função SYNC. Resolvendo, a gente sabe que a função seno de t sobre t, quando t tende para zero, é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1. vai sobrar o quê? π sobre 2. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários. Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.